Quando apoiamos a ex-ministra Dilma e agora a presidente, a nossa aposta é que ela faça um governo de aprofundar as mudanças de desenvolvimento, com valorização de trabalho e distribuição de renda. Essa é a nossa expectativa, que a Dilma possa dar sequência ao governo Lula, mas com mais avanço, com mais, olhando um olhar sempre direcionado a distribuir a renda e riqueza do país.